No teu corpo eu quero Saciar minha sede Viajar no desejo Me molhar com teu beijo Me arrepia Quando me lança Esse olhar de malícia Me deixa muito louco Essa vontade de amar Me deixa muito louco Essa vontade de amar Me marque com seu batom Vermelho, lilás, marrom Eu quero te amar assim Num clima bem sensual Amei a luz 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 Me marque Me marque com seu batom Vermelho, lilás, marrom Eu quero te amar assim Num clima bem sensual Amei a luz Amei a luz Amei a luz Neon Amei a luz Amei a luz Neon Viajar no desejo Me molhar com teu beijo Me arrepia Me arrepia Quando me lança Esse olhar Esse olhar de malícia Me deixa muito louco Essa vontade de amar Me deixa muito louco Essa vontade de amar Me marque com seu batom Vermelho, lilás, marrom Eu quero te amar assim Te amar assim No clima bem sensual Amei a luz Amei a luz Leão Amei a luz 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 Amém.